Se você tem o sonho de ingressar no Exército Brasileiro, de se tornar um militar, presta muita atenção que esse vídeo aqui com certeza vai ser muito importante pra você. Eu vou explicar como você pode realizar o seu sonho, como você pode ingressar no Exército, tanto pra ser um militar temporário quanto pra ser um militar de carreira. Eu vou explicar também um pouco das diferenças entre esses dois tipos de militar. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, se você ainda não me conhece. Eu sou o primeiro-tenente Tiago Vick, sou formado pela Escola Preparatória de Cadê do Exército e pela Academia Militar das Agulhas Negras. Eu tô aqui pra falar com você sobre carreira militar. No nosso canal aqui, nós sempre estamos tratando sobre esse tipo de conteúdo. Aliás, aqui no Elite View, nós somos especialistas em carreira militar. Então nós temos milhares de alunos que se preparam com a gente pra ingressar em instituições militares, como a ESA, a SPSEX, a EA. E nós trabalhamos também com concursos policiais. Então, já se inscreve no canal, já começa a acompanhar o nosso trabalho, porque com certeza, fazendo isso, acompanhando os conteúdos que a gente traz aqui, você vai entender cada vez melhor como que funciona e vai ficar cada vez mais perto da realização dos seus sonhos. Então, vamos lá. Como que eu posso ingressar no Exército Brasileiro? Tem duas formas, tá? Aliás, são três formas, mas eu vou simplificar aqui pra você. A primeira delas é processos seletivos. Os processos seletivos, eles acontecem pra quem quer se tornar um militar temporário. Um dos processos seletivos mais famosos aí que todo mundo conhece é o alistamento militar. Só que detalhe, o alistamento militar, ele é só para homem. No ano que você completa 18 anos, você tem que se alistar. Aqui, como eu falei, quem ingressa através de um processo seletivo, como o alistamento militar, se tornará um militar temporário. Vai passar, no máximo, oito anos dentro do Exército. Não vai poder seguir uma carreira. Não vai poder fazer cursos operacionais. Alguns estádios, ela pode fazer, mas o seu tempo de serviço não é muito limitado. Geralmente, você vai servir só em um determinado local. Você não vai ser transferido aí por todo o Brasil. Você tem possibilidades muito menores do que um militar de carreira. E como eu falei, essa possibilidade do alistamento, ela é só para homens. Existem processos seletivos, onde sim, onde as mulheres também podem participar. Existem diversos tipos de processos seletivos, mas eu estou simplificando aqui no vídeo para você. E por isso, a primeira forma de ingresso que eu quero que você lembre aqui é o quê? São os processos seletivos e o principal é o alistamento militar. E qual que é a segunda forma de ingresso nas Forças Armadas? E é essa aqui que eu quero te chamar a atenção. São os concursos públicos. Concursos públicos militares. Que é para quem quer ingressar em uma escola de formação militar e quer se tornar um militar de carreira. O militar de carreira, ele consegue, como o próprio nome está dizendo, fazer uma carreira, passar bem mais tempo dentro do exército brasileiro. O militar, ele fica 35 anos no exército e depois ele sai para a reserva remunerada. Ele é aposentado, entre aspas. Enquanto que o militar temporário, ele passa no máximo 8 anos e quando ele sai, ele não vai para a reserva remunerada. Ele vai para a reserva não remunerada. Ou seja, ele não recebe mensalmente, ele não está aposentado. O militar de carreira é aquele que passa em um concurso público. Existem vários concursos, vou falar um pouco para você. Mas, quando ele passa nesse concurso, ele ingressa em uma escola de formação. Quais que são os principais concursos que existem? Com certeza que você já ouviu falar de alguns deles, né? ESA, que é a Escola de Sargentos das Armas. SPSEX, que foi lá onde eu me tornei, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que tem também a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Você tem a APA, Academia da Força Aérea. Você tem a EA, Escolas de Especialistas de Aeronáutica. Então, todas essas escolas existem outras também. Elas são escolas de formação. E quem estuda lá, são pessoas que passaram no concurso militar. Então, por exemplo, você passa no concurso da SPSEX. Quando você ingressa na SPSEX, você vai ser um aluno, né? E a sua formação vai durar cinco anos. Um ano na SPSEX, quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras. Quando você se formar, você vai ser declarado aspirante ao oficial. E aí você vai dar continuidade à sua carreira, entendeu? Então, o militar temporário, ele passa no processo seletivo. O principal é o alistamento de militar. Ele passa no máximo oito anos e ele tem possibilidades limitadas. Quanto que o militar de carreira, não. Ele passa no concurso, ele ingressa em uma escola de formação militar. E quando ele se forma, ele vai dar o procedimento à sua carreira. Ele vai ter estabilidade, ele vai passar 35 anos ali e vai se aposentar. Ele vai estar recebendo, inclusive, uma aposentadoria que, nesse momento, é integral. Ele vai continuar recebendo o que ele recebia ativo. E ele tem diversos benefícios. Ele pode fazer cursos em estágios operacionais, muitos cursos, inclusive, no exterior. Então, tem muito mais possibilidades. Ele é transferido aí pelo Brasil, podendo conhecer o Brasil, ter essa vivência nacional. Então, as possibilidades para o militar de carreira, elas são muito maiores, tá bom? Então, a minha dica aqui pra você é a seguinte, se você tem aí, principalmente, menos de 24 anos de idade, você tem muitos concursos abertos pra você. Se você tem 17 anos de idade, por exemplo, é a melhor idade. Por quê? 17, 18, 19 anos, por quê? Você tem praticamente todos os concursos abertos. Você pode fazer ESS, PSEX, AFA e AFA. Então, meu amigo, começa a seguir aqui o nosso canal, tá? Inclusive, no primeiro link aqui na descrição, você pode ver como o Elite New pode te ajudar a conquistar esse teu sonho de seguir carreira militar, tá bom? Porque nós somos especialistas nisso, em carreira militar. A gente quer te ajudar a realizar o seu sonho. Afinal de contas, nós tivemos a nossa vida transformada através, primeiramente, da nossa aprovação em concurso militar. Então, é uma oportunidade incrível e que, com certeza, você pode usar aí pra mudar a sua vida. Talvez você tenha uma seguinte dúvida. Pô, Tiago, mas eu não tive uma boa base no colégio, eu não era um bom aluno. Será que eu posso? Será que eu consigo ser aprovado em um concurso? E a resposta é sim. Agora, você vai ter que ter uma preparação adequada. Você vai ter que estudar, que se dedicar pra ser aprovado em um concurso. Por mais que você não tenha uma boa base, você consegue construir isso sim. Colocando esforço, né? Se dedicando. E a gente tá aqui pra te ajudar nisso. Outra coisa importante é que você se prepare pra todas as etapas de um concurso militar. Porque concurso militar, pessoal, não é só prova, tá? Não é que nem um vestibular. Você vai lá, faz a prova, foi aprovado, beleza, vai lá e se matricula. Não. Concurso militar tem mais de uma etapa. Você tem inspeção de saúde, você tem testes físicos. E no Elite 1000, nós auxiliamos os nossos alunos a se preparar pra todas essas etapas, tá bom? Por isso que esse é o grande diferencial do Elite 1000. E, mais uma vez, eu te convido aqui abaixo, no primeiro link, a ver, a verificar lá no nosso site como que a gente pode te ajudar a realizar o seu sonho. Tudo bem? Então, espero que você tenha agora um entendimento muito melhor. Lembrando que esses concursos militares são abertos pras mulheres também. Os homens e as mulheres podem fazer os concursos militares. Então, é uma ótima oportunidade também pras mulheres que querem ingressar nas Forças Armadas. Ok? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo. Eu realmente espero que esse vídeo tenha sido educativo, que tenha te ensinado alguma coisa. Se você ficou com mais dúvidas, deixa aqui no comentário, que eu com certeza vou olhar e vou responder pra você. Um forte abraço. Fica com Deus. Para a missão. Tchau, tchau.